Salve, salve galera, aqui é o canal da Zoria Neverense, daqui a mais um episódio aí da nossa aventureira Bel Del Finito no infinito do Starbound, eu tô aqui continuando da saga onde é que a gente parou, né, e o que que eu vou fazer? Vai ter uma missão que tem que fazer aqui no computador agora, eu só vou guardar os lixos, né, e ver se dá pra gente... Então o que que eu vou fazer? Primeiramente eu vou descer até o planeta, eu preciso só encontrar só as raízes, né, as raízes pra poder fazer a pomadinha, eu tô indo bastante pomada, eu vou pra lá, as raízes elas pegam aqui embaixo, né, da terra, né, obviamente, né, e se você deixar comida há muito tempo no inventário ela estraga, né? Pô, bicho, não dá pra fazer nada, sério mesmo? Ah, esse aqui já tá cozinhado já, vai ser ele mesmo Frangão assado Sério mesmo, bicho, não dá pra fazer nada aqui? Ah, é um grilo gigante, mano Ah, o grilo caiu, deixou cair um couro, né? Ah, beleza, clã Vamos lá pra fazer a missãozinha, mano Já tem aqui pomadinha, quer ver, ó, criação, fabricação Eu vou fabricar Ah, muita pomada, mano Ficar umas 15 pomadas, mano Beleza Pomadinha no esquema Vou fazer aqui, quantas? Nossa, dá pra fazer muita Umas 10 cordas, mano Aí o resto a gente faz Se precisar, né Focha também é importante, mano Fazer duas Beleza, era só isso que precisava Vamos lá, computadorzinha Missões Cavernas cerimoniais Vamos lá pras cavernas cerimoniais, mano Já cheguei Já tô num local tenebroso Aliás, tudo escuro As ruínas antigas Agora os florãs Quem aqui? Ah, elevador Essas aqui são as ruínas dos florãs Ah, tem uma aguinha Tem um monte de esqueleto Acho que eles jogavam As pessoas mortas pra cá Olha Muitas coisas pra se inspecionar Tem sinais de vida Tá devida por aqui, hein 97% hostil Caramba, então tem 3% que é amigável Com certeza Encontrarei esses 2% amigável Esses 3%, sei lá Não sou muito bom de conta, não Bom, acho que você já deve ter percebido É Bom, pegamos um machado aqui, ó Velho Pegamos um machado Qual que é? Esse aqui, ó 21 de dano Quanto dá o meu outro lá? 21 de dano igual, velho Puta, que azar Nossa, achei uma arma tão diferenciada Mano, vai dar muita merda ali Eu só tô vendo Ó, tá aumentando cada vez mais O espaçamento do Dos bereguete aqui, ó Alguma coisa ali, mano Ah, um símbolo de caveira, mano Ah, os caras tá atirando em mim, ó Lá, aqui Que brisa Tem um maluco O cara WP ali, ó Já vem o outro aqui lá na bota Ah, desgromada Ainda bem que ele errou Morreu É, desse jeito que eu vou passar, velho Eu vou ter que lurar todos os bichos Matando assim Tem um tiozão lá de sniper? Como é que eu mato o tio da sniper? Nossa, a menor ideia É que a gente tá com o arco de O caramador é de ferro, né Olha, você viu? Que esqueminha? Morreu? Quem ganhou? Eu ganhei Mano, tinha um bagulho lá mais pra cima Lá pra passar, tá ligado? Eu tô sentindo que eu vou cair numa trap, mano Mano, o bicho me deu Quanto de dano? Um milhão Aí, ó Parada, a cidade dele machuca, velho É uma pedra dele Beleza Vamos ver o que que tem aqui pra cima Não dá Sabia que ia tomar esse dano Então, Beto Carreiro aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha os caralhinhos Ai, me ferrei Aí tem atirador Ai, me ferrei Morri Pomada, pomada Morri Desgramado Poderia ter ficado lá em cima, né Não Vai lá, besta Vai tentar solar os lourãs sozinho Vai, besta Vai Vai Morreu Né Mereceu, né Mereceu Vamos fazer o quê? Abri um caminho sem culdário aqui Mas eu vou fazer isso aqui por cima Porque Vai ali que eu morri, né Mano, eu sou tão burro Que é capaz de eu morrer no mesmo lugar Olha lá, ó Falei que eu ia morrer no mesmo lugar É, o jeito foi você ir correndo assim Ah, meu Deus do céu Morri Será que tem outra ali que fica só no Na sniper Que isso? Solei todo mundo Eu pensei que ia morrer Mano, mulher Você tá muito lascada A tia da sniper tá ferrada comigo Daqui, mano Ih, é a sala de boss, mano É a sala de boss Ferrou Cadê a pomada? Publicação Parar Tá bom, né É a sala de boss Isso aqui Ah, eu falei? Ababé Uma aranha gigante Tô vendo Tô vendo aranha Ah, eu falei que era uma aranha Ah, aranha Muitas aranhas Mata Matei Meu Deus Tomada É tipo umas aranhas gordinhas Tomada Mano, tá muito tenso isso aqui Bicho feio Bicho feio Ainda bem que a tia tá me ajudando A namorada do Edibilo Ah, é Jogou cocô em mim Bicho É embaçado Será que ele tem modo apelão? Tomara que não, né Tem modo apelão sim É um bicho horrendo É um bicho de outro planeta mesmo Coitada da Beldefinito Só se ferra nesse vídeo Nessa série Coitada Por isso que ela merece Todos aqueles onos infantes Que ela tem Ai meu Deus Nossa, o bicho Sogou demais, velho Aí, ó Eu só vou ficar cuidando Minha vida aqui agora Aí, ó Matei Caiu aqui, ó Caiu aqui, ó Não tô entendendo nada Será que eu ganho alguma coisa? Saímo Que alegria Eita A bolinha O que que tem nessa bolinha? Os vencedores Nós vencemos Eba O que que é um nuru grátis? Eu não entendi o que que é um nuru Nurua de comer Peguei uma chave, velho Aí, aí, ó Tipo uma pinça Posso subir aqui? E aí, tem um baúzinho aqui É o prêmio, né Ah, ela foi lá Até pro posto avançado Que da hora Um livro Né 20 Zoado Ó, uma arma Boa, uma arma Ó, lançar chamas Ficamos bastante dinheiro Hum, legal Um negócio de Pokémon Um negócio de Pokémon, né Então, clã Missão completa Eu já vou falando Se você é novo aqui Se inscreva no canal Deixa seu like se você gostou Se você deu risada Se... Enfim Se te alegrou o dia Eu tenho uma página no Discord Uma página no Twitch Uma página no Steam Uma página no Facebook Uma página em tudo quanto é lugar Tá? Tudo na descrição E é isso aí, clã Vou mandar uns beijos nas bundas Encerrando a transmissão Eu não sei onde é que eu vou parar Vamos ver Ah, não Não quero Eu vou continuar daqui No próximo episódio Falou, valeu Tchau